A família, estou em casa, aqui basicamente onde eu fico a ensaiar, eu ponho as barras todas na parede, fico horas, dias a memorizar tudo isto, está o meu primeiro round, está o meu segundo e o terceiro, é um esforço que vale a pena, no fim do dia o resultado é agradável, é satisfatório e é muito prazeroso, sabendo que com esse material o Elinga não vai aguentar, com esse material o Elinga vai desabar, então vou ganhar a batalha, ok? Canalhas